Obrigado. Um dia, o grande poeta Vinícius de Moraes e o grande compositor Carlos Lira, os dois escreveram uma música que ficou muito conhecida no Brasil, uma coisa meio humorística, mas eu acho que ela não é muito humorística, não, eu acho que ela é meio um pouco séria. Um dia cansado que eu estava da fome, da fome que eu tinha, eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca da nada, no meu Ceará. Eu peguei e juntei uns restinhos das coisas que eu tinha, duas calças velhas, uma violinha, e num pau de arara, toquei pra cá. E de noite ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, cantando chachado pras moças olharem. Diz de santa que a fome era tanta, que nem voz eu tinha, meu Deus, quanta moça que fome que eu tinha, zanzando na praia, pra lá e pra cá. Foi aí, então, que eu resolvi a comer gilete. Tinha um compadre meu lá, de Kixeramubim, ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de Copacabana. Eu não sei não, mas eu acho que ele comeu tanta, tanta gilete, que quando eu cheguei lá, aquela gente toda estava até com indigestão de tanto ver o cabra comer gilete. Uma vez, até eu disse pra um moço que ia passando, um moço até bem apessoado, até cheirosinho, eu falei assim, ô, decente, o MC não deixa eu comer uma giletezinha pra o MC ver? Então te manca não, ô, cabeça chata? Ó, uma só, cidadão. Eu não comi nadinha ainda hoje. Não mexe, rapaz, quer isso? Não mexe. Ô, mas daquele jeito que ele falou comigo me deixou tão arretado que se não fosse o amor que eu tinha na minha violinha, eu tinha arrebentado ela na cabeça daquele filho de uma égua. Puxa vida, não tinha uma vida pior do que a minha, que vida danada, que fome que eu tinha, mas que fome que eu tinha no meu Ceará. Quando eu vi aquela gente no come que come, eu juro que eu tinha saudade da fome, da fome que eu tinha no meu Ceará. Às vezes a fome era tanta que a gente arranjava uma briguinha, só pra modo de ver se pegava uma boia no xadrez. Eita, quentinho, bom no estômago, mas com perdão da palavra, às vezes a gente descomia tudo depois, porque a boia estava estragada. Mas enquanto ela ficava quietinha, ladrento, ô, felicidade. Agora as coisas estão melhorando. Tem uma dona lá no Leblon que gosta muito é de ver eu comer caco de vidro. É, com isso eu já juntei uns 500 reais. Quando eu juntar um pouco mais, eu vou-me embora. Eu volto pro meu Ceará. Vou voltar pro meu Ceará Porque lá tem o nome Aqui não sou nada Sou só Zé com fome Sou só Zé com fome Nem sei mais cantar Vou picar minha mula Vou antes que tudo arrebente Porque eu tô achando que o tempo tá quente E pior do que ando Não pode ficar Não pode ficar Não pode ficar